salve salve galera do youtube e facebook estou aqui hoje para trazer um treinamento de sinuca para você evoluir seu jogo hoje na regra inglesa mas ela pode ser aplicada tanto no mesão como na mesinha chega nesse ponto aqui na regra inglesa que a gente passa às vezes a bola 5 que o correto ela ficar aqui ó você matar 5 no meio que é a boca mais perto e ficam mais natural e pra vocês que a rosa e consecutivamente a 7 que é preto porém às vezes a bola passa você mata bola 4 lá ela passa um pouquinho aqui né e é isso que a gente vai treinar aí pois tem alguns pontos aqui nessa nessa jogada que você consegue ir lá no fundo da mesa e voltar a pegar 6 bem de boa mas tem alguns pontos que não vale a pena você arriscar errar a bola no meio e não pegar legal a 6 né então é isso que a gente vai ver aqui e para isso você tem que sempre marcar marcar onde você vai jogar começa de um pão começa reto aqui né e você vai ver que aqui ó não tem como eu chegar lá bem na bola eu posso jogar aqui umas 11 horas mas vai ser um efeito cara vai ser um efeito super difícil e depende da situação se for a situação que você já tem pontos aí sobrando beleza ótimo você pode arriscar isso aí mas se você não tem mas se você não tem não vale a pena né então vale mais a pena o que joga o mais natural e vai lá com a 6 vai ficar um pouquinho mais longe mas é mais garantido e lembrando depende da situação de jogo se você tem pontos sobrando você pode arriscar se você não tem pontos sobrando não tem o que fazer não vale a pena arriscar que é o que aconteceu agora eu joguei um pouquinho mais forte porque se ela desce dois bico lá na bola na caçapa ela ia correr para uma tabela né não peguei a 7 legal mas também se tivesse errado não teria sobrado na boca babando vamos lá vamos lá vamos lá para 5 de novo eu vou usar outras bolas aqui para ficar mais rápido fiz esse ponto então depois que você faz esse ponto aqui dificulta um pouco mais vem para cá dois palmos marca a mesa faz de novo exercício até você conseguir trancar fez daqui vem aqui dentro da boca ó bem dentro da boca tanto no mesão como na mesinha é o mesmo exercício e você chegou aqui e você chegou aqui mesma coisa aqui ó nesse ponto as vezes não vale nem a pena arriscar cara não vale mesmo nem sobrando ponto e vai ser muito difícil no mesão é claro na mesinha também vai ter suas dificuldades tanto de caçapa como de de bola as bolas em si a sujeira principalmente pode desviar a bola então para você matar esse tipo de bola aqui é difícil de longe vai dar deflexão aqui vai dar muito erro na sacada então ó não vale a pena é só eu treinar umas três quatro vezes aqui ó jogando com efeito olha lá ó joguei com efeito e ainda pegando bico não valeu a pena eu arriscar isso tudo para tentar buscar os seis babando então ó vale a pena o que? jogar o garantido ó e é e e constructivamente ir lá para seis natural vamos lá quando você chegar aqui dentro dessa caçapa vem para esse ponto aqui ó encoste a bola no bico da mesa no bico da mesa no cantinho da mesa está toda uma mesinha lá tá encosta ela no bico da caçapa aqui ó e aí você vai perceber pô dá para eu rodar a mesa toda vamos lá vamos ver rodando a mesa toda para ver o que acontece matei a bola mas é uma jogada que eu ganhei sorte eu vou ter que erguer um pouquinho a bunda do taco aqui na próxima tacada para o taco ficar mais inclinado e bater para baixo a branca para a sola não espirrar não subir na hora que ela bater na branca lembrando eu não estou dando efeito nenhum na bola eu estou batendo 100% no centro da branca aqui só em cima dela no topo dela nas 12 horas dela imagina um relógio aí ó 12 horas dela erguei um pouquinho aqui a bunda do taco e vamos lá e cá já tem um erro tremendo ó só porque é uma bola que eu nunca treinei eu não treinei essa eu não treinei para fazer esse vídeo estou fazendo o mais natural possível e por que eu errei? vou explicar por que primeiro meu olho dominante é celular TK o que que é um olho dominante? é que nem é o olho que você usa para tear uma arma você precisa usar esse olho em cima da alça de mira como a gente não tem como pôr o taco atrás do nosso olho a gente tem que pôr o olho em cima do taco porque a gente fica com o taco embaixo dos nossos olhos mas a gente pôr esse olho dominante em cima do taco e quando eu for fazer isso aqui ó eu tenho que jogar a cabeça por cima o meu olho não é natural não é esse de fora aqui ó se eu tivesse jogando com a minha outra mão ele ficaria natural certo? mas eu vou ter que arrumar toda a minha técnica aqui ó para acertar ó e não é e eu não estou ambidextro ainda não estou 100% eficaz na outra não mas eu sei as técnicas que tem que arrumar eu tenho que arrumar é o meu braço aqui ó tá? o taco tem que estar encostado no peito o queixo tem que estar encostado no taco a cabeça a cabeça não pode ficar é envezada com o taco ela tem que ficar de plancha eu tenho que ficar com os dois olhos emparelhado com o taco eu não posso ficar com eles torto assim ó se eu ficar olhando de lado para a bola vai me dar mil pia nos olhos um olho vai ficar mais para trás outro mais para frente isso vai dificultar a visibilidade da bola então eu tenho que chapar o rosto de frente com as duas bolas e o olho se tiver do lado de fora é uma situação natural ele fica naturalmente em cima do taco então eu que sou canhoto e tenho o olho direito é uma dificuldade eu tenho que jogar a cabeça por cima do taco e a partir do momento que eu estou nessa jogada aqui ó que eu tenho que erguer um pouquinho e jogar a cabeça por cima do taco eu fico todo torto aqui ó então a dificuldade é tremenda aqui ó aí ó e acaba errando e assim ó não se preocupe todo mundo erra Rony Surba erra Baianinho de Mauá erra Rui Chapéu erra Steve Davis erra e quem sou eu para não errar né então vamos lá é errando que se aprende já tá dando dois bicos já melhorou bastante então ó vamos lá olha só olha só se eu bater 12 horas aqui ó ela sempre e cair lá a bola nesse ponto aqui ela sempre vai fazer essa trajetória 12 horas sempre essa trajetória sempre essa trajetória e a trajetória aqui ó a bola sempre vai ficar longa certo vamos lá de novo vamos eu vou tentar bater agora é duas horas no relógio por que duas horas? porque é o único ponto ali que sobrou 3 horas não cabe aqui ó a bola tá escondidinha aqui certo? então se ela tá escondida aqui não tem como eu bater 3 horas os únicos pontos que tem ali pra eu bater é 11 horas, 12 horas, 1 hora e 2 horas porque aqui nesse regulamento que tem o bico sobrando da caçapa é o que tá sobrando né? então eu consigo ó sobra umas 2 horas ali 3 horas não sobra desse lado de cá 3 horas não sobra e 9 horas aqui também não sobra mas sobra umas 2 horas 2 horas e meia tá vendo? e vamos lá segue lá pelota vamos fazer essa bolinha rodar vê se ela roda porque sinuca nada mais é do que decoro então você tem que simular essas jogadas pra você ir decorando pra ver aonde a branca vai parar e se vale a pena você fazer essa jogada então vamos lá duas horas agora pra ver se muda a trajetória da branca nossa esse erro é por causa da deflexão quando eu não bato mais no centro da branca ela chuta a bola pra lá então vou ter que fazer uma compensação eu vou bater um pouco mais pra fora da bola óbvio opa foi demais agora vamos lá esquece dos erros aí pessoal então ó é difícil essa jogada aqui pra sair fora velho é difícil isso aqui é o famoso coelho da cartola quando você chega nessa situação aqui você tem que tirar coelho da cartola e vê se vale a pena vê se esse coelho vale a pena tirar da cartola pode ver olha quantas tentativas aí eu tô perdendo tempo aqui agora achei o ponto vamos lá vamos lá como diz pica pau e lá vamos nós olha aí ó tá dando bico e mesmo assim se tivesse caído ó eu não vou pegar legal vocês então uma jogada aqui ó o que que tem que fazer Marcos? velho tem que jogar o feijão com arroz joga rolando lá ó mata a bola e pega ela de longe aqui ó dando freio não tem muita jogada tá ai eu não lassei ela aí falou longa simples então vamos lá outra jogada você vai vir aqui ó isso serve pra mesinha lembra? serve pra mesinha tá vendo esses pontos aqui ó vem em toda a guarda da mesa então como é que você marca ele? é simples aqui é um ponto aqui é um ponto divido por dois pano tá aqui pega esses dois pontos divide por dois pano tá aqui esses pontos são referências e assim consecutivamente você faz em toda a mesa são os chamados diamantes da mesa saiu daqui vem aqui no meio ó põe a branca aqui tenta matar lá usa todo esse linear aqui ó tá tenta daqui e buscar seis e buscar seis certo ó ó tá aqui tenta daqui buscar seis de todos os tipos efeito em cima efeito embaixo no lado olha lá ó tenta de todo jeito pra você sempre deixar a branca papando aqui ó pra pegar seis tenta daqui principalmente tá não desiste é difícil mas vale a pena esse treino ó porque aqui ó porque se colar a branca velho não vai ter o que você fizer você vai ter que aprender a usar a força aqui e não vai ter muito efeito aqui pra pra você se escapar então você vai ter que se mirar né olha ó ó e faltou força ainda mesmo se ela batesse aqui ó ela ia vir pra cá ó então olha a a carga de força que eu ia ter que dar pra por aqui ó e aí detalhe detalhe ia ficar muito milimétrico aqui ó o ponto dela tinha que parar tá então mesmo que se eu jogasse com carga de força e desse essa falta toda e acertasse um milagre esse efeito aqui, cara, não valeria a pena, tá? Por quê? Porque valeria a pena eu jogar ela pra ela bater aqui e abrir um pouquinho e pegar por aqui. Você tiver um jogador mais experiente, você pôr essa jogada aqui na mesa, pergunte pra ele, ou você mesmo, testa essa jogada, você vai perceber isso, tem jogadas que não valem a pena. Olha lá, é preferível ela bater aqui e abrir um pouquinho. Aqui você joga mais de longe. E lembrando, eu tô fazendo o vídeo aqui mais rápido e não tô dando muita atenção na minha técnica, então bolas de longa distância eu vou errar, como qualquer jogador. Próximo ponto, com a linha do triângulo, tá? Venha de um pão, e vai lá e você vai perceber que aqui é mais fácil, ó. Ela ficou no anulamento legal e pra você jogar lá e não pegar a 6. Certo? Começa lá, aqui. Eu nem sei. É, acho que era aqui. Começa aqui, aí depois de um pão, mesma coisa. Vai lá, busca, vem aqui, ó, você vai perceber, cara, colou a branca, é outro jogo, é outro patamar, mano. Olha lá, muita força, passei do pão, pra pegar a 6. E a mesma coisa, consecutivamente, tá? Você vai pegar daqui, ó, aqui é um ponto bem gilimétrico, que você vai ter que, às vezes, dar um macêzinho, pra um lado, pro outro, pra você se escapar. Então, ó, o seguinte, usem todos esses pontos aqui, ó, aqui e aqui, ó, no máximo até aqui. Aqui pro fundo já é loucura, já é melhor que você jogar defendendo, tá? E mesma coisa aqui pra cima, ó. Começa no, no bico de cá, no bico de cá, no meio aqui, aqui nesse ponto, aqui e aqui. Além desses pontos, já é loucura, é mais preferível você jogar defendendo, tá? E quero convidar você, que tá acompanhando aí, e gosta de sinuca, aproveita aí, deixa o teu like, se inscreve aí no Facebook, aperta na sinetinha, pra receber todos os vídeos do canal, e se você é do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, liga a sineta, pra não perder nenhum vídeo. E também aproveita, deixa aquele teu comentário aí, sobre a sua dúvida, que eu vou tá aí tentando sancionar ela, pra você. E aí Tchau. Tchau. Tchau.